Os sindicatos metalúrgicos de Ponta Grossa oferecem os mais variados cursos de formação técnica aos trabalhadores que atuam na área. Os cursos são realizados na série do próprio sindicato. Alguns deles, como o de soldador, contam até com essa máquina de solda, uma das mais avançadas da categoria, avaliada em 12 mil reais. O sindicato oferece aqui cursos na área de mecânica básica industrial. O conteúdo é leitura e interpretação de desenho mecânico e medição. Além da mecânica básica industrial, tem o soldador, que é para o trabalhador desenvolver vários tipos de solda e operador de empilhadeira.